Cerca de 100 peças entre computadores e celulares estavam em fundos falsos da parte traseira dessa caminhonete. A apreensão foi realizada durante uma operação de fiscalização da Receita Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. O motorista foi abordado na BR-153, próximo a José Bonifácio. Constatado o crime de descaminho, ele foi preso. A carga estimada em R$ 70 mil, comprada em Foz do Iguaçu, seria vendida na capital mineira, Belo Horizonte. Acabou culminando na apreensão do veículo, numa caminhonete grande, com aproximadamente 100 notebooks e celulares. A operação foi conjunta entre o grupo especial de repressão aduaneira, chamado FERA, que tem como objetivo justamente fazer esse tipo de operação nos pontos de rodovia, como também aqui na própria cidade de São José do Rio Preto e demais. De acordo com a Receita Federal, as ocorrências têm sido cada vez mais frequentes na nossa região. Isso porque a BR-153 é considerada a rota para quem compra mercadoria ilegal e tenta vender em outros estados. Constantemente, os auditores e demais servidores da Receita Federal de São José do Rio Preto fazem esse tipo de trabalho, objetivando aí a coibir a prática do descaminho ou do contrabando. Fiscalização é frequente, então? Perfeitamente. Perfeitamente.